Olá, hoje estamos em um cenário encantador, Morro Branco em Ilha Grande, uma imensidão de areia, é duna até perder de vista, mas a beleza não esconde a ameaça. Aos poucos, as dunas invadem uma comunidade inteira. Os moradores reagiram, gravaram um documentário onde contam como é viver próximo a essa onda branca. Não perca o programa de hoje! A vida na duna. Seu Raimundo, morador antigo, sabe muito bem disso. É ele que nos mostra o ciúme, o murici, a vassourinha, o mucunã. É beleza e sabedoria que vem da natureza. Eles lavavam em nove águas para poder fazer a farinha. Tem muito aqui na região? Tem, tem bastante. Fazer ele tem muito. Mas não só plantas resistem à aridez das dunas. Aqui a natureza também sufoca, soterra. Do cajueiro, apenas os galhos da copa. A árvore, ou o que resta dela, parece pedir socorro. Do alto, seu Raimundo observa o movimento mais assustador que seus olhos já viram. É a areia levada pelo vento. É a areia que insiste em ir para próximo, para dentro da casa dele. Vai acabar o nosso lugar, né? Está tomando e ninguém toma as providências de nada. E aí nós vamos fazer o quê, né? Nós que não temos poder de nada, nós esperamos pelos que tem, né? Quando o senhor se mudou para cá, o senhor imaginava que essa turma ia chegar tão perto? Não, eu imaginava que a gente, quando eu cheguei aqui, esses morros ninguém nem via a distância. Era muito longe. A gente andava uma meia hora para chegar neles. E aí agora está, com 40 anos, está aqui, pertinho de nós. E mais 10 está lá na sua casa? E mais 10 aí, nós temos que sair, né? Porque ninguém ia morrer debaixo deles. Não queria sair daqui, não. Só quando Deus me tirasse, né? Mas enquanto eu pudesse ficar aqui, não sai, não. A ameaça não está longe. Afinal, muita gente já perdeu as casas. Tiveram que deixar para trás parte da história. A gente está vendo, seu Raimundo, uma casa que foi abandonada, né? Foi uma casa que a mulherzinha morava. Aí não aguentou a terra e saiu, está morando mais ali embaixo. Aí a tendência é assim, ó. Sai todo mundo. Porque o morro vai descendo direto. Os olhos cheios de medo de seu Raimundo se encontram com o olhar perdido de dona Francisca. Da janela, ela vê a onda branca se aproximar rapidamente. A ameaça é real. Ela já viveu esse drama. Quando a senhora olha assim pela janela e vê o morro, o que a senhora sente? Fica assim tão triste. Imaginando para onde é que eu vou. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Fica aí no mundo devagar. É muito triste. Fugindo da dor. A senhora chega a chorar quando imagina? Eu não choro não, mas fica aquele entalo. Tristeza, né? Não estou ruim, não estou ruim de se achar assim. Eu imagino tanta coisa. Tem risco que eu nem durmo de noite, estou imaginando. Se a senhora pudesse sair daqui para um outro lugar, a senhora iria? Se eu tivesse condição, eu já tivesse mandado fazer outra casinha para mim. Aí fica assim, imaginando. O vento é só trazendo, mas... Essa xerrentinha para trazer terra para o bonde de casa. O cenário visto pelas janelas das casas da comunidade Tatus é o mesmo. O Morro Branco é um vizinho que deve ser temido. Há 53 anos, seu Alcino mora na comunidade. Não sabe por quanto tempo mais vai viver ali. Essa dona estava muito longe. Tinha mais de um quilômetro para chegar lá. Tenho certeza que tinha, né? E hoje você vê que elas estão bem próximas a nós, né? O que foi que elas cobriram no caminho até aqui? Ah, muito cajueiro, Guajiruzá, Jató. Batia tudo aí para frente. Tinha uma mata completa, sabe? Tudo, tudo. O senhor mora aqui na sua casinha, construída com muito esforço, durante muitos anos, observando aí o avanço das dunas. Você está bem perto, né? Está bem perto. Bem perto, se não tiver uma pessoa, quer dizer, se não tiver uma autoridade que pare elas aí, que faça o meio de parar, elas vão cobrir a estrada, né? Não tem jeito. E se o senhor tiver que sair daqui? Aí a gente tem que procurar outro cantinho. E se o senhor tiver que sair daqui? A família de pescadores, ela quer tomar as rédeas da própria história. É muito difícil a gente ter que sair da casa da gente, como meu pai sempre diz. A gente luta tanto, meu pai é pescador, a minha mãe é marisqueira, pescadora também. Então aqui a gente vive disso, né? Como que a gente, eles trabalharam tanto para construir uma vida, a nossa casa, a gente vai ter que sair daqui. Porque eles não... Estou vendo que o poder público não está, sinceramente, nem um pouco preocupado com isso. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Fique ligado, porque no próximo bloco nós vamos mostrar a parceria entre a Associação de Moradores do bairro Tatus com a ONG Comissão Ilha Ativa. Fique ligado, porque no próximo bloco nós vamos ver.